Antes de começar o índio, eu achei uma pergunta para você, tá? É o tema do índio, como o seu cachorro tome, tá? O tema do índio é, como o seu cachorro tome, que é sobre ele, tá? Se o seu cachorro tome, de barriga para cima, tá? As perninhas, barriga para cima, tá bom? Então, é sinal, tá? Eidacilis, eidacilex, tá? A gente coloque aqui, tá? Como o seu cachorro tome, algumas imagens, padas, a pedras, tá bom? E a outra imagem diz, sub-mendão, tá? Gente, cada cachorro é um cachorro, tá bom? Vamos perguntar, por que o meu cachorro não tome de barriga para cima, tá? Não é ele, não é um cachorro, gente, querida, tá? Cada cachorro é um cachorro, tá? Eu disse no índio, tá? É seguro eu ir no YouTube, tá bom? Cada cachorro é um cachorro, tá bom? Não é com o seu dia, tá bom? O seu cachorro pode ter um cachorro, não pode me de barriga para cima. Ele não quer, ele não gosta. Cada cachorro é um cachorro, tá bom? Tem cachorro que toma de barriga para cima, é igual, tem cachorro que não. Cada cachorro é um cachorro, tá? Cada bolo é um cachorro, tá bom? Cada receita é um cachorro, tá bom? Nenhum cachorro é igual a um homem.